Olá, pessoal. Meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como o Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você se diversificar no exterior com relação a diversas situações da sua vida, diversas características da sua vida. Por exemplo, você conseguir uma segunda cidadania, um segundo passaporte extremamente importante, você fazer um processo migratório para outro país, conseguir a identidade, não é somente o documento de identidade, mas sim um processo migratório, você ter uma residência legal para viver no Uruguai, no Chile, no Paraguai, no Panamá, etc. Você transferir a sua residência fiscal para outro país, você abrir uma empresa offshore em outro país, você abrir contas bancárias offshore, você investir no mercado financeiro ou no mercado imobiliário em outros países e por aí vai. Bom, hoje eu quero falar sobre, na minha opinião, e deixar claro que tudo que eu falo aqui no meu canal é a minha opinião, obviamente você pode discordar, cada um discorda de acordo com a sua educação que recebeu dentro de casa e aqui nos comentários a gente vê a educação de cada um, está ali o nome da pessoa, alguns tiram o nome justamente porque querem falar o que quiser no YouTube, então não tem coragem de dizer o próprio nome da pessoa, então ali mesmo a gente vê a educação que a pessoa teve em casa. Então se você quiser discordar de mim, perfeito, pode discordar e falar a sua opinião. E aqui no meu canal eu falo a minha opinião e sim, eu tenho responsabilidade em dizer o que eu falo no meu canal. Eu sei que atinge bastante pessoas, a gente tem mais de 120 mil pessoas no canal e obviamente esse vídeo chega para muito mais, esses vídeos no meu canal chegam para pessoas que não são inscritas no canal, não querem se inscrever, mas continuam assistindo. Então sim, eu gosto de deixar a minha opinião aqui no canal e tudo que eu falo é a minha opinião, mas eu quero deixar claro isso, porque as pessoas acham que eu estou mentindo, que eu estou falando besteira, etc. Não, é a minha opinião, tá? E opinião não é fato, porém, algumas coisas eu utilizo aqui são sim fatos, por mais que tenha pessoas que não entendam isso. Bom, eu vou deixar claro aqui que, na minha opinião, por ter feito muitas análises aqui na minha vida, por ter mais de 20 anos de experiência no exterior, tendo passado por alguns países, tendo feito intercâmbio, estando há mais de, quase, vou fazer 10 anos de exterior, ali por novembro, agora, da segunda vez que eu estou saindo, porque eu já tinha vivido no exterior antes, então eu tinha voltado durante a crise financeira de 2007, 2008, final de 2007 para 2008, nos Estados Unidos, eu voltei para o Brasil, Fiquei no Brasil até 2014, então estou fazendo aí 10 anos de que eu decidi sair do Brasil de vez, não pretendo voltar mais, então eu gostaria de deixar claro aqui que com toda a experiência que eu tenho, e sim, eu estou diversificado em diversos países, eu tenho condição de escolher entre cinco países para viver, estou já adicionando o meu sexto país, e, na minha opinião, o melhor país do mundo é os Estados Unidos, porque lá você tem 50 países, mais alguns territórios, para decidir qual que você vai decidir para morar, você decide, então tem características, então a pessoa que é democrata, mais de esquerda, e veja bem, democrata nos Estados Unidos não é igual petista no Brasil, digamos que um centro-esquerda não é um revolucionário que nem um comunista, e tem comunistas dentro dos Estados Unidos, tem partidos, só que esses partidos não são relevantes, se você pegar um Bernie Sanders, que é um cara mais socialista, ele não tem relevância, mesmo no Partido Democrata, ele não consegue nada lá dentro, mas é claro que o Partido Democrata é de centro-esquerda, é esquerda, não apoio, não gosto, vou deixar bem claro aqui, porque vai ter comentário completamente fora da casinha, prefiro os republicanos, com certeza, por mais que eu não consiga acreditar mais tanto em política, não sou trumpista, porque acredito que não é por aí também, prefiro o governador, o Greg Abbott, ou o Ron DeSantis, que seriam para os próximos anos, com certeza, porque na minha opinião o Trump não vai ganhar, então as eleições, as próximas eleições seriam as eleições ideais para os republicanos ganhar de novo, então nos Estados Unidos, na minha opinião, os estados republicanos são os melhores estados para viver, especialmente os estados que não têm imposto de renda estadual, certo? E os estados que, lá, por exemplo, a taxação é mais focada ou no corporativo, ou no sales tax, que seria o imposto de consumo, ou no property tax. Então, eu prefiro que seja um estado que cobre property tax mais, por quê? Porque eu não tenho vontade de ter imóveis e sim pagar aluguel, é uma estratégia minha, e quem paga aluguel não paga property tax, paga só o aluguel. Aí vão dizer, ah, não, mas está embutido, não é bem assim não, tá? Então você vai pagar property tax se você é dono do imóvel. E aí pode ser um estado que tenha mais property tax, menos, e se você tiver uma LLC de dono único, você não vai pagar esse imposto corporativo, você vai pagar um imposto de autônomo, certo? E o sales tax barato, então a Flórida é assim. A Flórida, por mais que eu não goste do clima, o norte da Flórida você tem frio, então dá para aceitar se você trabalha remotamente e tal. E é um estado que é bem organizado, por mais que falem que antigamente era um estado pêndulo, hoje é extremamente republicano, o Rondessantes proibiu o wokeismo nas escolas. Então assim, você vê uma criançada lá, os adolescentes até usando essa droga de planta, que a gente não pode dizer aqui, mas assim, isso é o de menos, tá? Você vê leis que funcionam, você vê limpeza na rua, você vê segurança, desde que você more numa cidade pequena, porque eu não sugiro em nenhum lugar nos Estados Unidos você viver em cidades grandes, tá? Isso em qualquer lugar do mundo você tem problemas em cidades grandes, tá? Se você viver numa cidade menor, é melhor. Mas nos Estados Unidos tem uma coisa legal, as cidades pequenas tem tudo, tá? E você pode estar a 40 minutos, 30 minutos de um aeroporto. Como se você viver em Boca Raton, que eu tenho um vídeo aqui no meu canal, está lá há dois anos atrás, mas tem. E você pode estar a 30 minutos, 40 minutos no aeroporto de Fort Lauderdale, com um voo direto aqui pro Panamá, pro Brasil, voo direto pro Brasil, pra Campinas, por exemplo, pela Azul e por aí vai, né? Então, na minha opinião, se você for colocar pra custo-benefício, custo-benefício, ou seja, do que você paga de impostos e do que você recebe, é o melhor país do mundo. Por quê? Porque o classe média americano, ele ganha 60, 80 mil dólares, né? E se você é um pouco acima dessa classe média, você ganha 100 mil dólares por ano, tá? Se você ganha entre 80 e 100 mil, vamos dizer, tá? Por ano, que já é um salário bom, né? E é perfeitamente possível de se sustentar aí com 100 mil dólares por ano na Flórida, com uma família, um filho, beleza, tá? E você tem uma LLC de dono único, você faz o flow-through, que é você tem essa empresa justamente pra descontar todos os gastos que você tem com o seu negócio e pagar imposto realmente no líquido. e se você fizer isso, você tem um imposto fixo, né, de autônomo, mas você tem as isenções do casal, você vai acabar pagando em torno de 10, 12% de imposto no ano, o que é muito bom. Aí você vai dizer, ah, mas no Brasil eu pago 3%, eu pago 7%, eu pago 10%. Tá, mas o que você recebe no Brasil? Lá você vai ter, não vai ter saúde pública, mas você vai ter educação pública, se você morar num bairro bom, pra criança, né? Você vai ter o jardim, tudo, essas coisas, tudo nas ruas, ruas limpas, você vai ter segurança, é um lugar top pra o que você paga, né? Infraestrutura top, economia top, mercado consumidor top, pessoas com grau elevado de educação. Agora, será que está em decadência? Eu acho que o mundo está em decadência, tá? Eu acho que o ser humano piorou muito. Vai dizer que, ah, mas na Segunda Guerra o ser humano era... Teve tudo aquilo. Eu acho que a gente está regredindo o que a gente melhorou depois da Segunda Guerra, tá? Então, não dá pra dizer, ah, mas os Estados Unidos estão regredindo, todos os países estão regredindo, até os que estão evoluindo pouco, porque os que estão evoluindo em termos econômicos, por exemplo, o Paraguai, é um país muito subdesenvolvido ainda, tá? Está em desenvolvimento porque tem pouca coisa lá, né? Então, tem muita gente indo pra lá porque tem oportunidade, né? Agora, a gente sabe, né, que morar em Boca Raton é completamente diferente do que morar em Assunção, certo? Morar em uma cidade como Fort Lauderdale ou Orlando é completamente diferente do que morar em Montevideo ou do que morar em Buenos Aires ou do que morar em Santiago. É muito melhor morar nos Estados Unidos. E as pessoas vão dizer, ah, mas e a guerra, né? Está comprovado e isso é fato de que é praticamente impossível invadir os Estados Unidos, tá? Porque existem os dois oceanos pra cada lado e os inimigos não têm fronteira com os Estados Unidos. O México é aliado e o Canadá é aliado. Existem dois problemas de fronteira com problema, é com Alasca, com a Rússia, que é praticamente também impossível, e Cuba com a Flórida, que tem 160 quilômetros ali de diferença, mas também é controlado pelos Estados Unidos, pessoal. Então, pra você invadir um país, você precisa ter fronteira com esse país, porque se você vai chegando com um navio ou qualquer outra coisa, você tem a maior marinha e o controle naval do mundo inteiro é dos Estados Unidos. O exército mais poderoso chega a ser dez vezes mais forte do que todos os países juntos é a dos Estados Unidos. Tem as bombas atômicas também, mas assim, se a gente for pra uma guerra mundial, eu acredito que não vai ser uma guerra mundial atômica, vai ser guerra mundial de invadir países normalmente também, tá? E se for uma guerra mundial total, final, aí gera o mundo inteiro. Então, o país é ainda um país seguro, né? E, claro, se você quiser ficar afastado de tudo, é o Mercosul, né? Mas você não tem a mesma qualidade de vida no Mercosul como nos Estados Unidos. Fora o crédito barato, você pode comprar o que você quiser, você tem condição de ter uma vida muito melhor, até porque o sales tax é 7% na Flórida, no Brasil vai ser 30% quando unificar, hoje é de 18% a 60%, eles vão querer fazer o IVA 30%, o IVA no Chile é 19%, na Argentina, se eu não me engano, há uns 20%, no Uruguai é 22%, que seja 10% no Paraguai, mas na Flórida é 7%, aqui no Panamá é 7% também, então é tudo mais barato na Flórida. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, para mim, é o melhor país do mundo, eu já vivi 10 anos lá, eu vivi 2 anos na Califórnia, 8 na Flórida, então, assim, agora que eu vivo 2 no Panamá, já tive muita relação com o Chile e com o Canadá, eu posso dizer, pessoal, assim, faz muita diferença um país como o dos Estados Unidos. E aqui que eu queria entrar e dizer que, como é que você pode mudar para lá? Não é, é claro que eu tive que fazer essa introdução, tá, pessoal? Até antes disso, deixa eu mostrar para vocês que a gente tem uma comunidade na qual eu vou fazer uma aula mais específica dentro dessa comunidade quando eu acabar aqui, nós temos a nossa consulta que você pode marcar comigo diretamente para eu te ajudar, nós temos o e-book gratuito da Teoria das Bandeiras que você pode baixar aqui, nós temos o nosso Instagram, Brasileiros Sem Fronteiras, nós temos o nosso X, Brasileiros Sem Fronteiras, o canal da minha esposa é Brasileira Sem Fronteiras, e nós começamos a trabalhar com uma corretora de investimentos, se chama Credit Financier Invest, que você pode também operar moedas, Forex e o mercado financeiro está fora do Brasil, tá, não tem nada a ver com o Brasil, então vocês podem vir aqui no link abaixo, tá? Pois bem, como é que você pode migrar para os Estados Unidos? Nós temos, eu já fiz um vídeo na comunidade sobre isso, e eu vou fazer então um mais específico, mas nós temos principalmente assim, por cima, e eu não estou falando aqui para você migrar ilegalmente, eu discordo completamente de você entrar como um turista e ficar, ou de você entrar pela fronteira, e eu sei que acontece isso, e eles deveriam consertar, mas, assim, na Europa é a mesma coisa, é um problema de país desenvolvido, não adianta, e é um problema dos países que estão em guerra com os Estados Unidos, tentar invadir os Estados Unidos dessa forma, isso sim, não com o exército, mas com a imigração descontrolada, isso é uma invasão, e isso os Estados Unidos deveriam combater, mas, se você realmente quer mudar para os Estados Unidos de uma forma correta, você tem que fazer um processo de, processo migratório, ou, você pode, primeiro, fazer um visto, de tratado e comércio, que a gente pode falar antes dos vistos migratórios, o visto de tratado e comércio, são alguns países, que tem esse tratado, o Brasil não tem, seria o visto E1, E2, o Brasil não tem, o Uruguai, na América do Sul, também não tem, mas está em processo, querendo fechar, então, vai fechar com, o Uruguai vai fechar o Visa Wave, o ESTA, o Visa Wave para entrar como turista, e também esse visto, e Portugal acabou de fazer, porque Portugal era um dos únicos países da Europa que não tinha, os outros países da Europa tem, a maioria da União Europeia tem, então, se você é cidadão da Itália, de Portugal, da Polônia, da Alemanha, Reino Unido, todos esses países possuem esse tratado, na América do Sul também, a maioria dos países possuem menos o Brasil e o Uruguai, então, se você conseguir a cidadania da Argentina, do Chile, do Paraguai, que é impossível para o brasileiro, a menos que você renuncie à cidadania brasileira, ou do Panamá, ou qualquer um desses tem esse tratado, o que significa? Você tem que ir para os Estados Unidos com um visto, esse visto vale por cinco anos, e você vai fazer um business plan, e aplicar um comércio nos Estados Unidos, no qual você tem permanência de dois anos, e você fica renovando a cada dois anos a sua permanência, e cinco anos o seu visto, então, a cada cinco anos você renova o seu visto, e o negócio tem que estar funcionando, e você tem que sair e entrar a cada dois anos só para renovar a sua permanência. Que tipo de negócio tem que ser feito? Tem que ser feito um negócio que seja um comércio, por exemplo, eu quero ter um poço de gasolina, pode ter um poço de gasolina, uma lavagem de carro, pode ter uma lavagem de carro, não tem um negócio que seja o ideal, mas a gente sugere que seja um comércio. Pode ter sócio? Pode. Tem um valor mínimo, a gente acredita que é em torno de 100 mil dólares, mas não existe, existe um investimento substancial, mas não quer dizer que seja 100 mil dólares. Se você tiver um sócio, você tem que ter 50% e outro sócio 50%, então pode ser duas famílias, os dois têm que ser cidadão de um país que tenha o tratado. Então, daqui a pouco, você pode ter lá, cada um investir 50 mil dólares, ou cada um investir 75 mil dólares. Depende do negócio, se vai ter, normalmente tem que ter empregado. Então, você está ajudando a economia dos Estados Unidos a empregar. Você pode ser um lugar, um poço de gasolina que tenha vários empregados, um restaurante que tenha vários empregados, mas também pode ser um escritório de consultoria que tenha menos empregados. Então, tudo depende, tudo tem que ser feito, um business plan junto com os nossos advogados. A gente tem um parceiro que tem um canal de Tube Forte, que é um baita de um advogado, e a gente pode ajudar a trabalhar junto com ele. Aí, essa é uma das opções, mas isso é um visto, isso não leva para o green card e também não leva para a cidadania, a menos que, depois de alguns anos, você faça um outro processo migratório, porque esse daí não é migratório, você faça um outro processo migratório para você ir para o green card. Então, agora vamos falar dos processos migratórios. Os mais comuns que a gente trabalha são os EBs, o Employment Base, já diz, tem que ter um emprego. Então, existe o EB1, EB2, EB3 e o EB5. O EB5 é que não precisa ter esse emprego, porque o EB5 você fornece um emprego. É um investimento que sempre se fala lá na faixa de um milhão de dólares, pode ser feito em um centro regional, pode ser feito na sua própria empresa, ou pode ser feito em uma franquia. São essas três opções. O que é um centro regional? Às vezes é um centro hospitalar, que você vai lá, investe um milhão de dólares, eles empregam lá 20 pessoas, porque o mínimo é 10, tem que manter por um tempo esses funcionários e depois eles devolvem o dinheiro para vocês depois que você conseguir o green card. Pode ser em uma franquia sua, tem gente investindo em algumas franquias de restaurante, então essa franquia vai gerar empregos também, ela vai manter, a gente consegue também ajudar você nessa ligação com a franquia e tem gente que aplica no próprio negócio um milhão de dólares e gera os empregos. Isso é o EB5. Você não está empregado, mas você tem que empregar 10 pessoas e essas 10 pessoas não podem perder o emprego durante, você tem que manter pelo menos 10 empregados. Então a gente sugere que você empregue 20 para não perder. Aí também existem esses outros EBs. O EB1 seria habilidades extraordinárias. Então é um atleta extraordinário, como o Messi, por exemplo, é um grande escritor que ganhou prêmios, uma pessoa bem, com um talento extraordinário que vai ter um emprego na CNN ou algum lugar assim ou ele vai pedir para ter uma isenção desse emprego. Tem também o EB2 e o EB3. E esses dois aí que a gente vai fazer uma aula específica dentro da comunidade. O EB2 e o EB3 tem que tomar cuidado porque tem algumas diferenças aí e as pessoas não conseguem entender. Porque o EB2 tem que ter uma oferta de emprego e ele é baseado na carreira da pessoa acadêmica ou na especialidade da pessoa por ser acima da média. Então a pessoa é um empresário acima da média, um empreendedor acima da média, uma pessoa na área dela acima da média. e se ela for para o EB3, ela pode ser uma pessoa que não tenha um grau superior, mas ela está sendo um empregado que tem a necessidade de ser contratado por uma empresa lá. Então isso daí a gente vai ver dentro das aulas, na comunidade, para ver bem a diferença. Tem aqui os slides junto com o nosso advogado para a gente ver bem essa diferença. Mas lembre-se, tanto o EB2 quanto o EB3 é Employment Based. Você precisa de um sponsor. Lá tem 11 características que o nosso advogado mostra e você precisa passar em 6 do EB2. E do EB3 é um pouco diferente. O que acontece, que muita gente confunde, é que o EB2 existe uma outra entidade, que é o MEDER da NASAR, que a pessoa pode obter o National Interest Waiver. Então tem o EB2 e tem o EB2 National Interest Waiver. Se a pessoa conseguir isso e foi por onde eu consegui, você não precisa ter o sponsor, porque você está tendo um waiver de interesse nacional, o qual você pode fazer um Professional Plan, que é um plano demonstrando para os Estados Unidos que você tem interesse nacional em cima da sua carreira profissional, ou em cima de um Business Plan, em cima de um plano de negócios que você vai oferecer para os Estados Unidos. E aí você não vai precisar desse sponsor. De qualquer forma, todos têm que ser... Você pode, existe a opção de você até conseguir aplicar isso sozinho. Eu nem imagino como uma pessoa consegue aplicar isso sozinho. O que a gente faz, vocês têm que ter um melhor advogado de todos, porque você está colocando muito dinheiro e também é um processo muito, muito complexo para você fazer na sua vida. E o que muita gente faz? Você pode tanto começar esse processo do Brasil como começar esse processo dentro dos Estados Unidos com um ajuste de status. Então, quando você faz o ajuste de status dos Estados Unidos, eu, na minha opinião, e isso cada advogado pode ser a sua opinião, eu entraria nos Estados Unidos com um visto F1, F2, no caso, F1 para um do casal, F2 para o acompanhante do casal, que é o visto de estudante. Por exemplo, você está indo nos Estados Unidos para estudar inglês ou na faculdade, e aí, depois de seis meses, você se interessou para morar nos Estados Unidos e fez ajuste de status para aplicar para o EB2, NW ou EB3. O que que... Isso demonstra que você não entrou nos Estados Unidos para ir passar na Disney, como o EB1 e EB2. Porque tem gente que entra nos Estados Unidos, fala que vai passear na Disney e, depois de seis meses, aplica para o... Faz o ajuste de status para o EB1, EB2 ou EB3. Eu acho que isso parece que você mentiu, entendeu? Não quer dizer que não dê para fazer. Dá para fazer. Só que eu acho que isso não pega bem na hora do oficial ler o seu processo. Essa é a minha opinião, tá? Dá para fazer. Mas você tem que estar legalmente dentro dos Estados Unidos para fazer o ajuste de status. Se você não estiver legalmente, se passou o tempo do seu status lá, se você... Overstayed. Se você fez alguma ilegalidade ou qualquer coisa, se você entrou pelo México, se você fez qualquer coisa errada, você não vai conseguir aplicar para o seu processo de migratório para você chegar no green card. Daí, depois que você aplica, você vai ter um cartãozinho rosa que é uma permissão de trabalho e uma permissão de viagem, que é o Advance Parole, que permite que você, como disse, trabalhe, tenha o Social Security e tenha uma permissão de viagem, que é uma droga, porque toda vez que você sai dos Estados Unidos e volta para os Estados Unidos, você vai para uma salinha que fica lá o pessoal que fica trancado ali e eles ficam enchendo de perguntas, mas você não tem esse problema, mas você vai ficar na mesma sala. E aí eles vão lá carimbar porque eles não conseguem fazer ali nos oficiais, eles têm que fazer nessa salinha, isso é um saco. Depois de um tempo, quando você for aprovado, você depois tem que fazer entrevista. Quando você fazer entrevista na imigração para você ganhar o green card, você recebe o green card, daí você entra e sai dos Estados Unidos quando é uma beleza. Você precisa viver nos Estados Unidos quando você tiver o green card? Não necessariamente, porque você pode aplicar para o re-entry permit, que é um outro parole, que diz que, você disse para os Estados Unidos, mudou algumas coisas na minha vida quando eu apliquei, hoje eu não estou podendo morar nos Estados Unidos porque eu recebi uma outra oportunidade, eu tenho um problema de saúde que eu preciso tratar no Brasil, eu tenho pais que eu preciso cuidar no Brasil, então eu preciso passar um tempo fora. Então você aplica para o re-entry permit, você pode ficar dois anos fora, quatro anos fora, vai renovando, e você não perde o seu green card, desde que você continue fazendo o seu tax return pagando impostos mundiais nos Estados Unidos. Aí você diz, ah, mas eu vou mudar para o, sei lá, vou mudar para a Argentina, para o Chile, voltar para o Brasil e continuar pagando impostos nos Estados Unidos? Sim, você vai, mas, por exemplo, o Chile, a Argentina, alguns países da Europa têm acordo de não-bitributação com os Estados Unidos e você não vai precisar pagar dupla tributação, vai ser bem mais tranquilo, praticamente o que você pagar no país você não vai pagar nos Estados Unidos ou vice-versa, se a sua empresa continuar lá. Já o Brasil é um problema, o Brasil taxa duplamente, mas tem alguns créditos e alguns outros países taxa duplamente e não tem crédito, certo? Mas basicamente é isso, existem alguns outros vistos, mas a gente não vai abordar aqui, porque a gente, trata mais isso daqui com o nosso advogado, é claro que quando você vier falar comigo, eu vou fazer uma triagem e vou ver se você serve para aquele visto, eu vou te direcionar e depois a gente vai falar com o nosso advogado que é especialista e ele vai poder te orientar para a gente fazer o processo depois com ele, com todo o acompanhamento da Brasileiros Sem Fronteiras. Agora a gente vai lá para a nossa comunidade fazer um vídeo que a gente já fez um vídeo sobre todos os vistos que a gente falou antes, mas agora a gente vai fazer um um vídeo específico vendo a diferença do EB3 e do EB2 e o EB2NW, certo pessoal? Então, não se esqueçam que a gente tem o nosso e-book que explica sobre a teoria das bandeiras, se você não sabe o que é, é o e-book gratuito, coloque seu nome e e-mail para receber direto no seu e-mail link, demora uns 15, 20 minutos, a gente tem a nossa consulta internacional, todos os links aqui na descrição no primeiro comentário, a nossa comunidade, você tem três tipos de assinatura, você tem vídeos exclusivos, análise dos países, teoria das bandeiras Academy, dá uma olhada lá que está muito legal, você tem até o curso de imóveis no exterior que está lá dentro do teoria das bandeiras Academy, está aqui o vídeo que eu fiz sobre os vistos americanos, nós temos o nosso Instagram Brasileiro Sem Fronteiras, o nosso X também, o canal da minha esposa Brasileira Sem Fronteiras e a nossa corretora, a corretora que a gente é parceiro agora de investimentos financeiros que está completamente fora do Brasil e você pode investir nela através dos links abaixo, certo pessoal? Então, esse vídeo vai ficando por aqui, um abraço a todos e até mais. E aí